Aplausos 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 Vem em este lugar, Senhor Senhor, te agradecemos, Pai Porque, Senhor, esses doze anos O Senhor Cristo está em glória, Pai O Senhor vai me derramar as Tuas bênçãos sobre este lugar, Senhor Ou, Senhor, o que seria de nós, talvez não fosse pensar que eu fiz na cruz O que seria de nós, talvez não fosse o preço contado de paz Vem em Seus mãos e adoram, Senhor Feche Teus olhos e entrega o coração Quero que Deus brinca, Senhor Quero que Deus caminhe, Senhor, o Senhor Quero que Deus te abençoe Quantos querem ser orados, Senhor, a sua morte Quantos querem ser orados, Espírito Santo E eu quero ser o lugar, onde você gosta de estar E eu quero ser a casa favorita E eu quero ser o teu altar E eu quero ser Nunca Você gosta de esclarecer E eu quero ser Uma casa favorita Quero ser Teu alma E eu sou eu E eu creio em mim Ó Deus Áudio de amor Quero estar em Tua presença Uma misericórdia Ó Deus Israel E chuteu Com o valor Encontre-me Ó Deus Encontre-me Ó Deus Áudio de amor Eu quero estar em Tua presença Tua presença Ó Deus Israel E chuteu Como a glória Deu a mil A glória A glória Deu a glória Os povos da irmã, a Deus de Israel, Yeshua E eu quero ser o lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser tua casa, tua amor e cá Quero ser teu altar Eu quero ser Eu quero ser O lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser Tua casa, tua amor e cá Quero ser seu altar Eu quero ser Seu altar Quem eu sou Quem tu és Quem tu queres que eu seja Quem tu és Quem tu queres que eu seja Quem tu és Quem tu queres que eu seja 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 E eu quero ser Tua casa, tua amor e cá Quem tu queres que eu seja Quem tu queres que eu seja Onde você gosta de estar Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Tua casa, tua casa, tua amor e cá Eu quero ser do meu amor